E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu vou ver aqui um unboxing desse SSD aí, Golden Fear. Então, vamos para o unboxing, né? Eu estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto que ajuda bastante. Segue na rede sociais também, que vai ajudar bastante, posto muita coisa legal lá e algumas novidades. Então, vamos aqui para esse SSD que eu comprei aí no Aliexpress dia 22 aí, da promoção que teve, né? E uma coisa muito legal, chegou em 9 dias úteis, né? 9 dias úteis, ainda o rastreamento nem apitou, viu? Então, galera, eu vou estar fazendo unboxing aí hoje, só unboxing, tá, galera? Vou cortar aqui bem o negócio, que é para a gente não querer cortar também o SSD. Galera, ele é bem leve, ó, bem leve, né? Ah, mas se não for isso, não sei o quê, rapaz, eu devolvo, né? Fazer o quê? Comprar outro. Ah, mas é mais pesadinho. Hoje eu vou estar fazendo só o vídeo, galera, então fica ligado no canal, se inscreve quem não é inscrito e fica ligado que vai sair o vídeo dele, eu transferindo todos os dados do HD para cá, né? Sem precisar estar reinstalando, vou passar tudo o que tem no meu computador para cá, do HD para cá, transferência, né, de arquivo, vou gravar o vídeo para vocês aí e o funcionamento, como vai estar. Esse daqui é de 512GB, né? Vamos lá abrir, um box maroto aí no canal. Wesley, quanto foi que você pagou nele? Ele tá aqui, ó, eu paguei R$136,00 na promoção, R$136,00. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição aí para quem quiser adquirir, né? Vamos lá, ó, 2.5 SATA. Então, vamos ver se ele é bom mesmo, né? Aqui, ó, o modelo. T650, aqui, de 12GB de RAM, interface SATA 3, 6GB. E aí tá a informação do produto. Pass 2022, 1 do 8 do 2022. Legal. Legal, e aqui, ó, um negocinho de lacração. Ó, lacrado. Vou tentar abrir, né, que eu disse que é garantia. Legal, o parafuso aqui, que pode pegar, né? Prezinho legal. Ver se tem mais alguma coisa aqui. É, não tem aqui mais nada, tem aqui a entrada aqui. Vou até mostrar aqui, ó, tem um... Esse cabo aqui. Né, SATA. Cabo SATA aqui, ó. Que eu encaixo aqui. E faço a transferência de arquivo para o meu... De um... De um meu HD para cá. Vou fazer a transferência através desse cabo aqui SATA, né? Que a galera aí, se vai se perguntar como é que eu vou fazer a transferência, eu vou fazer através desse cabo aqui para cá para o SSD. Eu tenho um HD aqui, vou mostrar a vocês a diferença de um HD de notebook, né? O meu HD, o outro HD do meu notebook ali é 500 e também 500 GB. Vou mostrar para vocês no dia, mas... Olha só. Isso aqui, levinho, tá, galera? Isso daqui agora é um peso, né? Um peso retado. É um HD. Você sabe, né? Como é um HD, né? Isso daqui é de notebook também. Esse HD aqui, ele está entrando e desarmando, né? Não sei se é o que é que está acontecendo. Aqui é outro HD que eu tirei de outro notebook. O notebook da ACI, né? Ele estava funcionando. Só tinha que trocar o sistema operacional. E eu quero saber de vocês aí a sua opinião. Se você já comprou, já usa, deixe nos comentários aí que vai me ajudar também bastante. E se te ajudou, né? Se te ajudou aí no seu desempenho que você queria no seu notebook ou tem gente que compra também para colocar aí no PC. Fazer um upgrade, né? De SSD aí no notebook. Ele está ali, atualizando. Atualizando ali os arquivos ali que eu reinstalei o sistema porque estava travando. E muito lento, né? Eu não estava conseguindo trabalhar. Tem umas duas semanas que eu estava conseguindo trabalhar direito porque ele estava muito lento aí. Então, já fiz ali aquele processo e depois eu só vou transferir ele para cá. Já funcionando tudo bonitinho, tranquilo. Lá, galera, no meu notebook eu não consigo editar por ele. Quando eu colocar o SSD, já coloquei uma memória de 4GB de RAM também. Eu vou ver se ele funciona no editor de vídeo e também o Eurotruc, né? Que rodava travando no notebook. Bem travando mesmo. Mas de enquanto estava para jogar lento no gráfico bem baixo. E eu vou testar nele para ver como é que vai se sair. Você sabe, né? Quando você usa uma máquina por muito tempo, você tem a noção de rapidez dele ali, né? Para ligar também, para entrar em uma página ali, demorava um tanto considerável, né? De 20, 40 segundos. Então, já é um atraso bem negócio. Então, aquele clique que você abre. Então, vamos ver se vai valer a pena ou não esse OnePGrid. Então, fica ligado no canal que eu vou fazer o vídeo passando, colocando o notebook ali para ver se ele vai melhorar ou não no desempenho. Então, vamos junto. Fui!